Um ladrão teve sua tentativa de furto frustrada de maneira incomum ao tentar invadir um restaurante através da chaminé do estabelecimento. O caso aconteceu no município de Vilhena no último domingo, dia 11. De acordo com as autoridades policiais, o criminoso cuja identidade não foi identificada tentou acessar o interior do restaurante por meio de uma rota que considerou fácil e discreta, a chaminé. No entanto, ao adentrar a estrutura, ele rapidamente ficou preso, incapaz de se mover ou de dar prosseguimento ao plano. O proprietário do restaurante, ao entrar no estabelecimento, nas primeiras horas do dia para abri-lo, começou a ouvir barulhos estranhos advindos da chaminé e percebeu que algo estava errado. Sem hesitar, ele chamou a polícia militar. Ao comparecer no local, os agentes verificaram a situação e chamaram o corpo de bombeiros militar para que eles pudessem dar prosseguimento ao resgate. A operação de resgate, que atraiu a atenção dos locais, durou cerca de uma hora. Com muito cuidado, os bombeiros conseguiram remover o invasor, que estava visivelmente exausto e coberto de fuligem. Após ser libertado, o homem foi encaminhado diretamente à delegacia, onde prestou depoimento e foi autuado em flagrante por tentativa de furto. Este incidente bizarro serviu como um lembrete de que o crime, além de moralmente errado, pode muitas vezes acabar de maneiras completamente inesperadas e, como neste caso, até mesmo cômicas. O homem está agora à disposição da justiça e provavelmente terá muito tempo para refletir sobre sua aventura mal sucedida.